Em meio ao caos e à destruição da Primeira Guerra Mundial, uma voz surgiu, não dos generais ou líderes políticos, mas dos próprios soldados que enfrentaram o horror das trincheiras. Esses homens, imersos no coração da batalha, encontraram uma maneira de expressar sua dor, esperança e humanidade através da poesia. Wilfred Owen e Siegfried Sasson são dois nomes que se destacam nesse cenário, não apenas como soldados, mas como poetas da guerra. Owen, que tragicamente perdeu a sua vida apenas uma semana antes do fim da guerra, deixou para trás versos que capturam a brutalidade e a futilidade do combate, mas também a camaradagem e a resiliência do espírito humano. Sasson, por outro lado, sobreviveu à guerra e usou sua poesia como uma arma contra a indiferença e a glorificação do conflito. Ao ler seus poemas, somos transportados para aqueles campos lamacentos, ouvindo o estrondo dos canhões e sentindo o peso da incerteza, mas, mais do que isso, somos lembrados da capacidade humana de encontrar beleza e significado mesmo nas circunstâncias mais sombrias. O exemplo deles me lembra muito sobre a grande jornada do cristão. Estamos em uma diária luta pelo bom combate da fé, onde, dia após dia, somos desafiados a continuar caminhando com Jesus, em um mundo que o rejeita cada vez mais. É sobre isso que vamos refletir na terceira mensagem da série Orações Não Respondidas. Então, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque... há uma palavra de Deus para você. Para que eu não me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes honruguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, o apóstolo que uma vez perseguiu os cristãos, tornou-se um dos maiores defensores da fé. Ele não era estranho ao sofrimento e à adversidade, mas, em vez de se desesperar, ele encontrou força na fraqueza. Seu espinho na carne é um lembrete de que todos nós temos nossas lutas, mas é através delas que podemos encontrar a verdadeira força que vem do alto. Um bom exemplo disso é Heiner Bonk. Nascido na Alemanha em 1940, foi um evangelista fervoroso, cujo coração ardia com paixão pelo continente africano. Desde cedo, sentiu o chamado de Deus para pregar o evangelho, e essa convicção o levou a fundar o Christ for All Nations, um ministério que impactou milhões de vidas. Bonk ficou conhecido por suas cruzadas evangelísticas massivas na África, onde multidões se reuniam para ouvir a mensagem salvadora de Cristo. Relatos de milagres, curas e ressurreições acompanhavam seus eventos, solidificando sua reputação como um dos evangelistas mais influentes de sua geração. Sua visão era clara, uma África inteiramente salva por Cristo. Ao longo de sua vida, estima-se que mais de 79 milhões de pessoas aceitaram Jesus através de seu ministério. Reinhard Bonk faleceu em 2019, deixando um legado inestimável de fé, paixão e dedicação ao evangelho. Assim como Paulo, muitos homens e mulheres de Deus ao longo da história entenderam algo fundamental. Nossas fraquezas não nos definem, mas a maneira como respondemos a elas, sim. Deus não prometeu uma vida sem desafios, mas Ele prometeu estar conosco em cada passo do caminho. E às vezes, é nas nossas maiores lutas que sua graça brilha mais intensamente. Sobre isso, Ele diz, Deus não chamou ninguém para ser insignificante. Na próxima vez que você se sentir oprimido ou oprimida por um espinho na carne, lembre-se da oração de Paulo e da resposta de Deus. Não é sobre a remoção do espinho, mas sobre receber força de Deus na fraqueza. É sobre reconhecer que mesmo em nossos momentos mais difíceis, a graça de Deus é mais do que suficiente. A vida pode não ser fácil, mas com fé e determinação podemos superar qualquer desafio. E assim como Paulo e outros irmãos e irmãs, podemos ver nossas fraquezas ser transformadas em testemunhos poderosos da graça e do poder de Deus em nossas vidas. Porque andamos por fé e não por vista Em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e pelo imediatismo, pode parecer que a fé está perdendo seu espaço. Mas as estatísticas contam uma história diferente. A fé cristã continua a ser uma força poderosa e influente em muitas vidas ao redor do mundo. De acordo com o Pew Research Center, um dos institutos de pesquisa mais respeitados do mundo, em 2020, cerca de 31% da população mundial se identificava como cristã. Isso representa mais de 2,3 bilhões de pessoas. E esse número tem mostrado uma tendência de crescimento, especialmente em regiões da África e da Ásia. Outro dado interessante proveniente do Instituto Barna Group é que 58% dos jovens cristãos afirmaram que sua fé aumentou durante os desafios da pandemia de Covid-19. Em tempos de incerteza, muitos encontraram consolo e orientação em sua fé. Mas o que esses números realmente nos dizem? Primeiro, eles nos mostram que, mesmo em um mundo em constante mudança, a necessidade humana de conexão espiritual e significado permanece constante. A fé em Jesus oferece esperança, propósito e uma sensação de pertencimento que muitos anseiam. Segundo, essas estatísticas destacam o poder da comunidade. A igreja não é apenas um lugar para adorar, mas também um espaço para relacionamentos, apoio e crescimento mútuo. Em tempos de crise, muitos se voltam para a igreja em busca de apoio. E por fim, esses números nos lembram que a mensagem de amor, graça e redenção encontrada no cristianismo continua a impactar corações ao redor do mundo. A história de Paulo, sua transformação e sua jornada de fé é apenas um exemplo de como a mensagem do evangelho pode impactar vidas. Neste sentido, Ravis Zacarias disse o seguinte, A fé não elimina as perguntas, mas a fé sabe onde encontrar respostas. Enquanto navegamos pelos desafios da vida moderna, é reconfortante saber que não estamos sozinhos. Há uma comunidade global de crentes apoiando-se mutuamente e encontrando força em sua fé compartilhada. A fé cristã não é apenas uma parte da história humana, mas continua a ser uma força viva e ativa no mundo de hoje. E assim como Paulo nos lembra em suas cartas, nossa fé é uma jornada, não um destino. Uma jornada que nos chama a confiar mesmo quando não podemos ver o caminho à frente. Porque, como ele tão sabiamente escreveu, andamos por fé e não por vista. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida em sua essência é uma série de altos e baixos. Há momentos em que nos sentimos no topo do mundo e há outros em que parece que estamos no fundo do poço. Mas, se há algo que a jornada de Paulo nos ensina, é que mesmo nos vales mais profundos, há uma luz de esperança que nunca se apaga. Ele enfrentou perseguições, naufrágios, prisões e inúmeras adversidades. Mas, em meio a tudo isso, ele encontrou uma fonte inesgotável de esperança e alegria. Ele compreendeu que a verdadeira vida não é medida pelas circunstâncias, mas pela presença constante e amorosa de Jesus. E é essa mesma esperança que é oferecida a cada um de nós hoje. Não importa o quão escura a noite pareça, há sempre uma promessa de um novo amanhecer. Não importa o quão tempestuoso o mar esteja, há sempre a promessa de terra firme à vista. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez sinta que as tempestades da vida estão ameaçando afundar seu barco, mas lembre-se das palavras de Jesus. Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Isso não significa uma vida sem desafios, mas uma vida onde, em meio aos desafios, encontramos propósito, significado e, acima de tudo, esperança. Sobre isso, D.S. Lewis disse o seguinte, A esperança é a chama que ilumina nosso caminho, é o que nos dá força para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. E essa esperança não é baseada em desejos vazios, mas na promessa sólida e imutável de um Deus que nos ama e que está conosco em cada passo do caminho. Da próxima vez que o desânimo lhe cercar, lembre-se da jornada de Paulo. Lembre-se de que, mesmo nas adversidades mais severas, ele encontrou alegria e propósito na presença de Jesus. E saiba que você também pode, porque a esperança que Deus oferece é mais forte do que qualquer tempestade que a vida possa lançar em nosso caminho. Vamos orar? Deus amado, em meio às tempestades da vida, buscamos refúgio em Ti. Assim como Paulo encontrou força em sua fragilidade e luz nos momentos mais sombrios, pedimos que nos guie com Tua mão amorosa e a chama da esperança que arde em nosso coração seja alimentada pela Tua graça e misericórdia. Senhor, em nossos momentos de dúvida e desespero, lembra-nos de Tua promessa de vida e abundância. Possamos enxergar, mesmo nas adversidades, um propósito divino e uma oportunidade de crescimento. Dá-nos a coragem para enfrentar os desafios, sabendo que não caminhamos sozinhos, mas com o Criador do Universo ao nosso lado. Que nossa fé seja a bússola que nos guia e que nossa esperança seja o farol que ilumina nosso caminho. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Descubra a resposta para uma das questões mais humanas. Por que te abates, ó minha alma? Neste book, mergulhe nas profundezas emocionais da alma, compreenda as razões por trás de nossos desânimos e aprenda como encontrar esperança e perseverança à luz da Bíblia Sagrada. Nele há princípios bíblicos e profundos, histórias inspiradoras, que lhe conduzirão por um caminho de cura e renovação espiritual. Para mais informações, link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Força na fraqueza. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.